Exaltai ao Senhor, esta é uma recomendação reiteradamente feita pelos autores bíblicos. É uma ordenança, um chamado que a Escritura manifesta em numerosas passagens. Salmo 99, no versículo 5, faz ecoala, dizendo-nos exaltai ao Senhor, nosso Deus, e esse mesmo moto encontramos em tantas outras passagens do Saltério e para além dele também. Quando pensamos nesta ideia, exaltar a Deus, a primeira coisa que vem à nossa mente diz respeito a discurso, aos cânticos que entoamos, às orações que proferimos, mas eu tenho por certo que o que a Escritura nos propõe é algo que está para além do discurso, sobretudo que se reflita em nossa prática de vida. É tempo de passarmos do mero discurso às ações concretas e fazermos da dinâmica de nossas próprias vidas um ato contínuo de culto e de louvor a Deus.